Tom Paulo Branco, médico-branctologista, peça de anatomia bacana, né? Reto, e olha este músculo aqui, o músculo pulvo retal, tá vendo? Olha aqui, ele sai fixa, pubis, dá a volta por trás do reto, forma uma alça que vem aqui. Tá vendo como o reto mergulha e aí ele forma um falso esfíncter. É uma alça que puxa a junção entre o reto distal e o canal anal, o esfíncter funcional. Chego ali, vou mais lenta pra depois mergulhar e sair pela abertura anal, tá bom? Então, músculo pulvo retal, esfíncter externo, músculo estriado. É ele quem faz o pompoarismo, é ele quem participa dos exercícios de contração e relaxamento da musculatura perianal, né? Músculo pulvo retal, importantíssimo. Lembra da tendinite perianal à dor? O espasmo desse músculo é responsável também. Então, toda fisioterapia que você faz pra reaprender, pra relaxar, tem como alvo o músculo pulvo retal, esse músculo aqui. Sabe aquela dor da tendinite com 60, dói? Que todos os exames são normais? Tendinite, espasmo do músculo pulvo retal, tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista, doutor Paulo Branco. Seguida a atualização pra receber novos vídeos, dá um like se gostou do vídeo, é muito importante. Vai no meu site Atras, o único blog de proctologista com mais de mil fotos e com 280 artigos do mundo, não tem outro, hein? Doutor Paulo Branco ponto com ponto BR, redes sociais Facebook, Instagram, arroba proctologista.